A dor junta esses rios, Senhor estou Consumido de tristeza pelo que aconteceu Citaram todos os seus irmãos Sabiaram todos os seus bens E agora em cativo Lembrando desse ano, choramos O conserto que Deus fez Aos nossos pais Transgredidos por alguns Sofreram de paz E aqueles que nos destruíram Dos pregui na canção Vem nos alegrar, Senhor Cantando um cantinho O conserto que Deus fez Amém Jamais esquecerei E te deixei os alem E te deixei Sei que um dia Meu Senhor E te deixei E novamente adorarei E te deixei Nos juntos E te deixei E te deixei Por isso agora Nesta oração Humilhado Humilhado estamos A te encurar Vem tuas nossas Vem tuas nossas Toma tua Toma tua Forte mão Vem tu socorrer E em Jerusalém Alegres cantarei Alegres cantarei Alegres cantarei Alegres cantarei Já vem me cantar Se eu vim batir